Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui, né Fernandinho? É isso aí, tá vendo? No reduto aqui, no reduto aqui da Fute Art, pra dar os palpites aí. Fernandinho tá com um palpite bom aí no Tigrão hoje, mas vamos ver primeiro aí o que aconteceu nos jogos de hoje, né? Aqui na Loteria de Rio de Janeiro fora deu camelão na cabeça, então quem tiver... Eu tô com palpite no Ursa aí, 692. Deu muita viradinha de vaca aí, que eu acho que a vaca também é forte aí pra federal. Então dá uma 699 da vaca. Aqui ó, dá uma 249 aqui ó, dá uma 924 da cabritinha, 492 do urso. 256, pode vir aí uma 265 do macaco. 664, pode vir uma 466 aí do macaco, né? Essa 767 aí pode vir um peru aí com a 677. Muita dobra de pedra, né? Essa 352 aqui pode vir a cobrinha, que é o bicho do dia. 235, né? Lá no Rio deu borboleta na cabeça com 915, ó. Então quem tiver com o palpite do galo, 951. 103 aqui pode dar um camelão aí com a 130 ou 310 do burro. Essa 929 aqui pode vir uma 299 da vaca. Ó, você vê que a viradinha da vaca tá forte. Outra aqui ó, 949. Pode vir 499 da vaca. Nossa! Essa 958 aí ó, palpite seu aí do tigrão, né? De repente vem a 985 aí do tigre. 885 aí do tigre. A outra do tigre aqui ó, 854. Pode vir uma 485 do tigre. 723 aqui. Costuma vir um coelhão aí com a 237. Um camelo com a 732. Aí 307 aí no coco dá uma 730 do camelo, né? 603 também dá um camelão aí com a 630. Essa 239 aqui ó, pode dar uma cabretinha aí com a 923. Essa 424 aqui, quem tiver com o palpite no cavalo dá uma 244. Cavalo é bom demais. Essa 649 aqui pode virar um leãozinho aí ó, com a 964. Essa cabretinha com a tudo 2 também tá bem viciadinha. Tá bem morda, vem direto. Vem direto. E essa 724 aí ó, quem tiver com o palpite no porco aí ó, 472. Cavalo aí com a 742. Bom, eu é o seguinte. Meus palpites aí pra federal e pra coruja, eu vou na vaca com 99. Vou no carneiro com 27. Urso com 91. Cobra com 34. E o avestruz com a 04. Então ó, vaca, carneiro, urso, cobra e avestruz. E essa daí são as centenas que eu vou nela. Aquele esquema, 20 centavos na cabeça, 20 centavos ao quinto, 20 centavos aos 6 e 7. O que importa é aquelas mordidinhas de 120, 150, não é isso? É verdade. E tá aí os duques de dezena e alguns ternos de grupo. E nas milhares eu vou de 10,99 da vaca, 12,27 do carneiro, 0,291 do urso, 11,34 da cobra E 22,04 do avestruz. Esses são os meus palpites. O Val Fernandinho aí tá com o palpite no tigrão, né Val Fernandinho? Passa aí pra galera. Vou passar aqui o terno de grupo. Aí pode jogar terno de grupo ao quinto e valendo o passo. Tigre, carneiro e porco. Tigre, jacaré e macaco. E o passo, tigre e carneiro. E o duque de dezena, 8,8 com 27. Esse eu acho que é o bicho forte. É, né? Porque o meu palpite forte mesmo é o carneiro e o tigre. Carneiro e tigre. Então tá aí, tigre, carneiro e porco. Tigre, jacaré e macaco. Tigre e carneiro a dupla. Muito bom. E o duque, esquerda e meia-direita. Isso. Oito, oito, dois, sete. Tem seis, esquerda e meia-direita pra salvar. Joga com chance e ganhar. Tem que jogar com chance pra ganhar. Muito bem. Então tá aí os palpites então, né Valandinho? Um abraço a todos aí. Tomara que a gente enche o talo aí hoje. Eu já mandei minha tabela aí cedo, mas aí alguém quiser pegar algum palpite esse, é só pegar a tabela que tá aí pra todos os estados do Brasil aí. 27 estados, tá aí tudo na mídia já. É só jogar e confirmar, encher o bolso amanhã, encher o talo, se Deus quiser. Um abraço a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, moçada. Valeu, moçada.